Tu acreditas nos casais? Que relação? Nós já temos essa conversa? Não. Se o sol nem anda nem nos anda. Nós achamos que é uma opção do meu outro, mas é com a minha. Porquê que só me poste um abraço passado com as 24 horas? Quando me senti preparada para isso. E achas que era aquela melhor maneira? Diz que fosse de que maneira? E ele nunca disse para ela a cada uma. Diz que, mas tu, como tu deixaste uma faca, tu baixas a mata, tu queres chegar para lá? Ah, não, não é? É óbvio, acho que se houvesse aqui, não sei o quê. Mas há muita coisa para conversar. Talvez, tipo, nunca diz sim. E aí vou-te ficar lá que é uma mulher. O que eu acho da Romana é que ela gosta mesmo de Santiago. Mas já aprendeu que isso pode ser um rumo. Então, claro. Já percebi que ela aparece por isso. Ela, nas calas, é o setor da decisão de isso. Mas as coisas que é o terceiro dela. Acho que ela está a jogar. Mas não é no setor da decisão. Mas sabe o que é que disse naquilo? Que é ela que faz jogo com ele. Que é o Santiago que gosta dela. Mas é só porque ela também é amiga do Santiago. E as pessoas também vão ser amigas. As outras também... Pai, mas não sei. Ao contrário do que algumas pessoas possam estar a pensar ao ver-me assim vestido, eu não sou o Pai Natal. Eu sou o... Grinch. Grinch Donato. E estou aqui para... Dar presentes e envenenados. E envenenados. Muito bem. Iremos começar pela Kelly. Olha, foi-te a que escolheste. O Grinch escolheu presentes para todos. Oh! Ai, meu amigo Rubén da Cruz! Entende agora o porquê de eu ter dito que você trazia o veneno na mão. O veneno está aqui. Semana tem dado já há várias semanas a fileta de um pulso. E então eu achei por bem oferecer-lhe umas algemas para ela estar sossegada, amarrada à cama. Iremos ver se alguém a vai amarrar. Para ela, de certa maneira, não mexer o pulso. É veneno. Porquê esta prenda para a Érica? Porque ela está a demorar imenso tempo a morder a língua. Eu decidi... Avançar com o processo. Avançar com o processo. Exatamente. Para ver se a coisa se dá mais rápido. Tem muita falta de imaginação este grito. Obrigada. Toda a gente me oferece todas as luvas de boxe. Amém. Na segunda-feira, recordo-me de ter havido aqui uma discussão entre a Sofia e alguém. A Sofia, se tiver que fazer alguma coisa ou se tivesse de dar um murro em alguém, eu gostaria que ela venha a fazê-lo da melhor maneira e pela certa, que seria com umas luvas de boxe. Quando é que a Sofia precisa de umas luvas para, tipo, bater em alguém, se ela já tem aquelas mamas grandes, por exemplo. Percebeu o porquê ou quer que eu explique? Não, não percebi. Pronto. Então, isto que aqui está, não isto, mas sim isto, é um verdadeiro cemitério, um caixão. Onde quer que ele se aproxime, sai desta casa. Adeus. Então, a Liliana foi a primeira ao fim de dois dias. Seguiu-se a Sara Norte, Angélica. Ele foi-se embora, voltou, o Ruben saiu. Ele é um cemitério ambulante, tem tudo a ver com ele. O que é isso? Uau, cuidado. O que é isso? Ela como patroa, pequenina que é, fofinha, eu achei que isto seria o mais indicado para ela ter não só aqui dentro, mas se calhar até para lhe dar mais utilidade lá fora. Portanto, decidi oferecer-lhe um chicote, não sei se gosta. Moidinho. Eu trouxe. Faz mal, nunca é demais, há aquilo que eu tenho visto. O que é isso? São coisas naturais. Preservativos. Muito isso. Tive o cuidado de escolher flores centros, não sei se gosta. Fruto do amor. Que eu te tenho. E de tudo aquilo que tu simbolizas e representas para mim, eu decidi oferecer-te isto. Pela importância que tens na minha vida. Dou um sal. Eu te sou. Eita, aquela suspirada foi forte. E tu, pai? Eu entendo que... Nem com isso. Pronto, pode ser. É muito importante. Pode ser, tá? Grande. Ela agora enerma que ela manda-te um soco. Mostra-me o dedo aí. Dá para ver daí? Era isso que eu pretendia, que se veja bem. Quero lhe dizer o que... Ao Gonçalo, por favor. Ao Gonçalo, que... Eu depois vou lhe transmitir. Estou extremamente empinhada. Que não esperava. Que esta é o que era importante para mim aqui. Lá fora serás muito mais, acredito eu. E desejo isso. E espero que o presente seja um presente daquilo que nos espera lá fora. Obrigada, Sr. Gris. Obrigada, Sr. Gris. Tanto que é. Pela prenda. Eu penso que correu bem. Obviamente houve quem tenha ficado mais satisfeito do que outros. O que faz parte, mesmo sendo o Pai Natal, às vezes há presentes que deixam pessoas mais contentes, outras nem tanto. E penso que eu consegui transmitir, não só por aquilo que disse, mas acima de tudo pelos presentes. Não pude escolher, mas pedi com o intuito de dizer o que te disse. Sabendo que teria que usar estas palavras, umas mais fortes que outras. Mas quis dar mais importância a isto, não falando da amizade em si, do amor e daquilo que te significas para mim. A minha mãe já não faz sentido estar sempre a falar da amizade em relação a ti. Já não se fazem grintos como eu. A Marta oferecia um par de córnos. A Gonçalo. A Gonçalo oferecia-lhe um capacete de consciência. Ou a máquina ou o detetor de mentiras. A Romana oferecia-lhe mesmo aquelas que usava-se antigamente, tipo, nas escolas, as professoras, as réguas com os buracos. A oferecia-lhe isso, para ela bater nela própria. O Santiago. A oferecia-lhe dano da beberão, para ele mamar mais um bocadinho no beberão, como uma criança autêntica. Ou um dicionário, para ele sem ver o significado das coisas. Ou uma equivalência ao décimo segundo. Há que ela sem oferecer-lhe as algemas, umas prospéries para as mãos com bolas, para ela estar quieta. Estás a perceber? Galera, não há agora, mas oferecia-lhe uma pá, para cavar e para se enterrar. Tragam a pá, lembras? Isso é que eram grintos mesmo, já não se fazem grintos como eu. Aí, vamos lá, uma vez, uma história. O anel é um presente que não é. Isso é um anel de namoro. É para saber bem, para saber em que é comprometido. Anel de namoro é alianças. Para não dizer, isso é um anel de neivado, já. Toda a gente me vê bem. Mas isto é muito pesado. Não é. Ai, vê lá, vai-te cair um braço. Um dedo. Mas será que ele não está preocupado com a namorada que tem lá fora, com a mãe do filho? Com a mulher? Não. Não, não é. Não, não é. Uma coisa também tenho que admitir. Ele sou fazer. Não fez a coisa assim à bruta. Porque ele não assumi nada. Uma coisa certa. Arrumar-me quase que era apedrejada. Por ter deixado a namorada. Diz que ela foi de cabeça. O Gonçalo nunca foi de cabeça, nem nunca assumi nada. Pá, corta a mão. Mas ela só começou as cenas dela quando acabou. Não. Não. Tu já tinha montado meus porcos antes dela acabar com o comércio. Mas é estufa. Não. Na estufa e nos porcos. O avião. Já é o segundo avião que ela recebe fica só. Já recebeu a carta da festa. Mas não fica só pode ser... Não. Fica só como estás. Não. É fica sozinha. Já é o segundo. Primeiro foi o irmão. Agora a filha. Que é para ver se com a filha ela esteja mais. O irmão vinha assim lá. Vinha. Mano e fãs. Ou tu. Ou tu. Até ia te morder. O que é? Não queres? Hã? Tu. Porquê? Não queres? Não? Não é isso. Sabes o que és. Então sabes? Sei. Está bem. Cás vermelha. Com muita facilidade. Fico vermelha com muita facilidade. Não sei. Mas olha, quando eu estou gostando, eu não consigo, né? Não, eu não consigo. Eu dava que pensar. Tu recebias dois aviões, filha, da tua família. Eu ficava a pensar. E se calhar afastavas-te. Olha aqui. Romana, desde a primeira semana que leva para a cabeça. E abre os olhos. E não sei o que é. E não sei o que mais. Ah, a gente te goza. Estou. Pelo amor de Deus. Estás a brincar. Eu já tinha podido abrir uma porta que eu vou sair. Tu acreditas nos casais? Que relação? Nós já temos essa conversa? Não. O pessoal nem anda nem nos anda. Não. Mas achas que é uma opção de um louco, mas é com um amigo. Que sim. Porquê que só me poste um abraço passado com as 24 horas? Quando me senti preparada para isso. E achas que era aquela melhor maneira? Diz que fosse de que maneira. E ele nunca disse para ela. Não é? Mas tu? O que é? Como tu deixaste na faca? Tu baixas a mata? Tu queres ficar para lá? Ah, tu não é? É óbvio. Acho que se houvesse aqui, não sei o que. Mas há muita coisa para conversar. Toda, tipo, nunca diz-me sim. E aí vou-te ficar lá com a mão. Eu acho que a Romana é que ela gosta mesmo de Santiago. Mas já aprendeu que isso pode ser muito bom. Então, claro. Já percebi que ela aparece por isso. Ela nas calas é o setor da decisão de isso. Não é o que dizer que é o terceiro dela. Acho que ela está a jogar. Mas não é no setor da decisão. Mas sabe o que é que disse naquilo? Que é ela que faz jogo com ele. Que é o Santiago que gosta dela. Mas é só porque ela também é amiga do Santiago. E as pessoas também quando são amigas, as outras também... Pai, mas não sei. O contrário do que algumas pessoas possam estar a pensar ao ver-me assim vestido... Eu não sou o Pai Natal. Eu sou o... Grinch. Grinch da Ná. E estou aqui para... Dar presentes. E o Fim da Ná. Muito bem. Iremos começar pela Kelly. Olha, foi-te o que escolheste. O Grinch escolheu presentes para todos. Ai, meu amigo Rubén da Cruz. Para a Norte. Angélica. Ele foi-se embora. Voltou. O Rubén saiu. Ele é um cemitério ambulante. Tem tudo a ver com ele. Que isso? Uau. Cuidado. Que isso? Ela como patroa. Pequenina que é. Fofinha. Eu achei que isto seria o mais indicado para ela ter não só aqui dentro... Mas, se calhar, ter para lhe dar mais utilidade lá fora. Portanto, decidi oferecer-lhe um chicote. Não sei se gosta. Moidinho. Eu trouxe. Faz mal. Não quero mais. Há aquilo que eu tenho visto. O que é isso? Só coisas naturais. Reservativos. Muito bem. Tive o cuidado de escolher florescentes. Não sei se você gosta. Fruto do amor que eu te tenho. E de tudo aquilo que tu simbolizas e representas para mim. Eu decidi oferecer-te isto. Pela importância que tens na minha vida. Do Gonçalo. Eita, que a suspirada foi forte. E tu, pai? Não entendo o quê. Nem com isso. Pronto, pode ser. É muito importante. Pode ser, tá? Grande. Ela agora inerma que ela manda-te um soco. Mostra-me o dedo da ideia. Dá para ver daí? Era isso que eu pretendia. Que se veja bem. Quero lhe dizer o que... Ao Gonçalo, por favor. Ao Gonçalo, que... Eu depois vou lhe transmitir. Estou extremamente empinhada. Que não esperava. Que esta é o que era importante para mim aqui. Lá fora serás muito mais, acredito eu. E desejo isso. E espero que o presente seja um presente daquilo que nos espera lá fora. Obrigada, Sr. Grito. Obrigada, Sr. Grito. Tudo o quê? Pela prenda. Eu penso que correu bem. Obviamente houve quem tenha ficado mais satisfeito do que outros. O que faz parte, mesmo sendo o pai natal, às vezes há presentes que deixam pessoas mais contentes, outras nem tanto. E penso que eu consegui transmitir, não só por aquilo que disse, mas acima de tudo pelos presentes. Eu não pude escolher, mas pedi com o intuito de dizer o que te disse. Sabendo que teria que usar estas palavras, umas mais fortes que outras. Mas quis dar mais importância a isto, não falando da amizade em si, do amor e daquilo que significa para mim. Eu já não faço sentido estar sempre a falar da amizade em relação a ti. Já não se fazem grintos como eu. A Marta ofereceu um par de cornes. Ao Gonçalo. Ao Gonçalo ofereceu-lhe um capacete de consciência. Ou o detetor de mentiras. A Romana ofereceu-lhe mesmo aquelas que usava-se antigamente, tipo, nas escolas, as professoras, as réguas com os buracos. Ao ofereceu-lhe isso, para ela bater nela própria. Ao Santiago. Ao ofereceu-lhe o Dano da Biberão. Entenda agora o porquê de eu ter dito que você trazia o veneno na mão. O veneno está aqui. A Romana tem dado já há várias semanas a flita de um pulso. E então eu achei por bem. Oferecer-lhe umas algemas. Para ela estar sossegada, amarrada à cama. Iremos ver se alguém a vai amarrar. Para ela, de certa maneira, não mexer o pulso. É veneno. Porquê esta prenda para a Érica? Porque ela está a demorar imenso tempo a morder a língua. Eu decidi... Avançar com o processo. Avançar com o processo. Exatamente. Para ver se a coisa se dá mais rápido. Tem muita falta de imaginação este crentes. Obrigada. Toda a gente me oferece todas as luvas de boxe. Amém. Na segunda-feira, recordo-me de ter havido aqui uma discussão entre a Sofia e alguém. A Sofia, se tiver que fazer alguma coisa ou se tivesse que dar um murro em alguém, eu gostaria que ela venha a fazê-lo da melhor maneira. E pela certa, que seria com umas luvas de boxe. Quando é que a Sofia precisa de umas luvas para, tipo, bater em alguém, se ela já tem aquelas mãos grandes, por exemplo. Um caixão. Percebeu o porquê ou quer que eu explique? Não, não percebi. Pronto. Então, isto que aqui está, não isto, mas sim isto... Ela era me a dormir. É um verdadeiro cemitério. Um caixão. Onde quer que ele se aproxime, sai desta casa. Adeus. Então, a Liliana foi a primeira ao fim de dois dias. Seguiu-se a sair. Para ele, mamar mais um bocadinho no beberão. Como uma criança autêntica. Ou um dicionário, para ele sem ver o significado das coisas. Ou uma equivalência ao décimo segundo. Há que ela sem oferecer-lhe as algemas, umas prósperas para as mãos com bolas. Para ela estar quieta. Estás a perceber? Galera, agora ofereci-lhe uma pá. Para cavar e para se enterrar. Tragam a pá, lembras-te? Isso é que eram grintos mesmo. Já não se fazem grintos como eu. Ah, eu vou falar alguma vez, segredo de história. O anel... É um pranto, senhor. Isso é um anel de namoro. Isto é um anel de namoro sim. É um anel de namoro. É para saber bem, para saber em que é comprometido. Um anel de namoro é alianças. Para não dizer. Isso é um anel de noivado, já. Se cada gente vê bem. Mas isto é muito pesado. Não é. Ai, vê lá, vai-te cair um braço. Um dedo. Mas será que ele não está preocupado com a namorada que tem lá fora, com o homem do filho? Com a mulher? Não. Não. Não não mento. Uma coisa também tenho que admitir. Ele soube fazer. Não fez a coisa assim à bruta. Porque ele não assume nada. Uma coisa certa. A Romano quase que era apedrejada. Mas tu viste que ela foi de cabeça. O Gonçalo nunca foi de cabeça. Nem nunca assumiu nada. Mas ela só começou as cenas dela quando acabou. Não. Não. Tu já tinha vontade nos porcos antes dela acabar com o marido. Fizé a estufa. Não. Na estufa e nos porcos. Fizé a estufa.